Paguei 10 reais no Playstation 2 FET na Feira do Rolo, será que funciona? Olha aí pessoal, o saldo da Feira do Rolo, peguei 5 carcaças de Nintendo Wii, silicone, todas lacradas Um PSX, que é um videogame clone de NES, funcionando, ele funciona a pilha Inclusive tem a fonte, a fonte não funcionou, ainda falta o cabo de imagem Um controle também que vem do X-Play, que você coloca a pilha no controle e outra, mais pilha nesse outro controle Então é pilha aqui, pilha aqui, pilha aqui, vem um cartuchinho de 96 jogos Que eu comprei por causa do cartuchinho, pesadinho, então é até legal ressaltar isso Um Jump Pack, um PS Move de Playstation 3 E aqui ó, cereja do bolo, um vibrador de Dreamcast, isso aqui é caríssimo E a cereja do bolo mesmo, que essa daqui foi pra lascar a feira O Playstation 2, não dá nada Juntou tudo isso aqui, saiu 50 conto Bom galerinha, meu nome é Diego Ramirez, eu sou um colecionador E no vídeo de hoje eu vou testar um Playstation 2 que eu peguei, ele paguei 10 reais na Feira do Rolo Eu vou fazer alguns testes, primeiro eu vou testar, vamos ver se ele liga primeiramente Se ele ligar, vamos ver se funciona CD pirata e original, original tem que servir, é claro E se ele não funcionar, a gente vai destravar ele via OPL e vai colocar um HD aqui na parte de trás Pra ver se pelo menos ele roda com HD Bora lá, vamos ver se funciona PS2, 10 reais na Feira do Rolo Vamos lá pessoal, parte número 1, visual Parte da frente tá boa, tá com uma manchinha, tá com risquinha aqui Parte de trás aparentemente ele tá boa, tá Aqui tem um selo que foi rompido, ou seja, ele já foi aberto, né Aí a gente tem aqui a outra lateral, tá de boas aqui A outra lateral aqui também tá de boas, carcaça tá intacta Ele não vem com HD, dá pra tirar não, depois eu tiro A parte da frente veio quebrada, mano Inclusive o pininho tá até aqui dentro, eu acho Mas enfim, depois a gente testa isso aqui Agora vamos fazer o teste dele, vamos ligar ele na tomada Bom pessoal, eu acabei de colocar ele aqui A luzinha vermelha acendeu, recebendo energia e tá Vamos ver se ele funciona, vamos lá Em 3, 2, 1 Tá funcionando, mano Emoções fortes, podemos sentir aqui agora Bom, ele foi pra tela de menu, né Então vamos ver Será que a gaveta abre? Ó Ixi, a gaveta abriu Só que ela tá meio que, né Travando E aí, vamos testar um GTA? Eu vou testar aqui, ó O jogo Siphon Filter Dark Mirror Esse jogo aqui é um dos últimos jogos lançados pra Playstation 2 É um jogo excelente Que a mídia crucificou Eu salvei esse jogo Então eu tenho autonomia pra falar sobre esse jogo A mídia julgou, tacou pedra nesse jogo Falou que o jogo não era bom E fizeram um marketing negativo sobre esse jogo, cara Vamos ver se fecha Ixi, tá travando Travou, tá engasgando Pra recuperar Bom, acho que aqui não vai reconhecer, né Aqui, sistemas Não, né Vamos fazer o seguinte Vamos desligar Apertou Suave O botãozinho funcionando Aí ele reiniciou, né Deixa eu ver Acho que aperta e segura Ó, desliga Agora vamos ligar com o CD Vamos ver se dá boot Se não funcionar A gente vai É... Testar Vou tirar o HD desse aqui E vou colocar aqui nesse videogame, tá Pessoal, aqui tem uma telinha LCD Se você quiser saber um pouquinho mais Sobre um review que eu fiz dessa tela, ó Clica nesse card aqui, pai É só clicar o review completo sobre a telinha LCD do Playstation 2 Pelo que a gente tá vendo Ele não funcionou, né A parte de CD, né Então, bora agora Vamos fazer um teste Vamos tirar o HD desse E colocar nesse Eu vou mandando um salve para os membros nível 2 e 3 do canal Lauro de Oliveira Gabriel Lopes Tiago Gocuta Marco Antônio Douglas Farias Vizinho Willy No improviso Tiago Valezim Giovanni Lima E Bruno Leonardo E um salve especial para todos os membros do nível 1 Nós vamos ao encontro do mais raro Bom, pessoal Vocês viram aí que Eu desmontei de um, montei no outro E agora a gente vai fazer o teste A gente vai ligar E ele tá com o cartão do OPL Vai entrar a tela do Free É Freeload, né Se eu não me engano Vamos ver se vai funcionar Opa Free MC Boot Entrou Acho que era isso que tava escrito Não me lembro Tá E Esse HD meu Ele vai demorar um pouquinho Para iniciar Por quê? Porque ele é um HD de 2 TB Eu coloquei mil jogos Ele demora aí um pouquinho Um pouquinho mais Que uns HDs mais pequenos Porque ele é um tamanho maior Tem muito mais jogo Então ele tem que carregar tudo Para depois ele executar E aí Por hora Já estamos eu aqui Vendo que ele está funcionando Pelo menos a parte de destravamento Via OPL CD Hoje em dia Já é um negócio ultrapassado Mas tem quem gosta Tem quem pode comprar Tem quem coleciona Tem quem admira muito E eu tô indo nessa onda do HD Porque o HD Ele é mais prático E dá pra você colocar coisas mais rápidas Pelo fato de a gente estar numa era digital A gente pode baixar um jogo de Play 2 Colocar no HD E jogar Mas cada caso é um caso Para você que está aí me acompanhando agora Já vou pedir para você Se inscrever aqui agora Não dá nada Emoções fortes Podemos sentir Funcionando perfeitamente Colecionador Faz um teste Eu vou colocar aqui o jogo Thunder Force Vamos colocar o jogo Thunder Force Cadê? Thunder com a letra T RS É o controle Tá meio Nas últimas Vamos ver Ó Aqui a letra T Thunder Strike Thunder Cat Thunder Force 6 Ó Um dos melhores jogos Será que vai rodar? É o X Apertando o X Tá carregando Tá? Tá funcionando aqui pelo HD E caras Ó Pra você que não me segue ainda Já me segue aqui nessas redes sociais Aqui ó Que é o Instagram do colecionador Que lá eu estou sempre postando as novidades Eu vou deixar mais um card aqui Que é da telinha LCD Do Playstation 1 Que eu fiz um vídeo Simplesmente fantástico Né Aqui ele está Perdoando você deletar o save Sei lá o que que ele Deleta Não Memory card Não Aperta aqui Não Ah beleza Falei não Ele não concordou com não Agora ele concordou com sim Presente da cega Olha aí Emoções fortes Podemos sentir aqui agora Tá aí cara Paguei 10 reais No Playstation Na feira do rolo Né Arrisquei Tem vezes que você dá sorte Tem vezes que você não dá sorte Olha aí ó Funcionando perfeitamente Né Então O Playstation 10 reais Não funciona A parte de CD Mas dá pra destravar ele Pelo cartãozinho Do OPL Colocando um HD De vários tamanhos Isso varia né No caso aqui Eu tirei um HD desse Coloquei nesse Né Pra fazer esse teste aqui E tá funcionando né Vamos apertar aqui Vamos entrar no jogo O jogo tá aqui ó Entrando Aperta o start Bolinha Apertou 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 Esse jogo É um jogo Simplesmente incrível Cara Thunder Force 6 Pra PS2 É um jogo Que eu vou falar pra vocês É de arrancar Suspiro Tanto é que eu salvei ele Nove vezes Esse jogo Eu não consegui salvar ele No level Mania Que é o mais difícil No Mania Eu cheguei no último mestre E ainda tô tentando salvar Com todas as naves Aí ó A parte do controle Funciona Eu não testei os dois controles Mas eu acredito Que estejam funcionando Tá Só uma das entradas Que a portinha Não tá com o memory card Né Que tá assim A tampinha Né Que protege O memory card Mas tirando isso Cara De coas Aí ó Funcionando Valeu a pena Essa caçada Na feira do rolo Valeu muito a pena Bom E é isso gente Ó Eu vou deixar mais um card aqui Que é da feira do rolo Onde eu comprei Esse Playstation 2 Tá Então se você quiser Saber um pouquinho mais Inclusive Eu tô fazendo Uma turnê Em todas as feiras No rolo Né De São Paulo Emoções fortes Podemos sentir aqui agora E é isso galera Volcando por aqui Um forte abraço Dessa vez A feira do rolo Deu muito certo Valeu galera Mega Não é Mega Drive não PS2 O passado É agora Bora